E aí minha gente, olha, tô igual a Isael aí que ele postou um vídeo lavando os pratos aí hoje eu tô ficando mais experiente que nem me esquece essa tá ali varrendo a casa já colocou arroz no fogo ontem a gente passou ontem não né final de semana aí a gente passou na Fazenda Brejo trabalhando graças a Deus e hoje segunda-feira hoje é o meu aniversário já receber aí os parabéns de muita gente ontem eu passei na casa da minha mãe ela me deu os parabéns hoje também meus irmãos também lá Santa Catarina mandaram os parabéns para mim minha cunhada de gente aí pessoal do meu trabalho do agramigo agradecer também a eles lembrar aí da data e a gente já tinha me dado o presente antecipado e foi o sapato você já acompanhar aí no vídeo vai em Caruaru no shopping se vocês lembram aí que essa me presenteou aí com o sapato agradecer a ela e aqui e aí Israel não tem não vista a pâmela de depressão para lavar você falou que é o terror da as mulheres terror de quem vai e vai lavar a pátria aqui e é porque a gente deixou ontem eu não sei não como é um negócio desse não a gente deixou na no sábado de manhã tudo tinha só tinha só essa é frói a gente que tinha assado peixe a gente tinha deixado ela com água para amolecer mas agora de manhã a gente só tomou café o tanto de e para 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 lavar suco de manga e aí se eu já já levantou cedo e eu já ajeitei umas coisas ali um chininho as hortas que essa disse e tu já amanhece mexendo com horta no aniversário eu não sou tá parado não eu sei que eu gosto de tá mexendo em alguma coisa e aí tá assim aí a gente vai eu vou mostrar a gente vai filmar aí hoje o dia dia da gente e do do aniversário de alexandro ficar registrado aí no canal né essa data aí ficando mais experiente aí gente já acompanha a gente aí galera olha galera tá mostrando uma carninha aqui agora para o almoço uma toscana de frango nunca mais eu tinha feito assim um churrasquinho uns dois a três meses que eu comi um churrasquinho aí hoje e férias de boa em casa fiz o fogo a gente foi no mercado comprou umas coisas e tô aqui acessando a carninha para para almoçar daqui a pouco chegou a hora boa do almoço uma carninha e que essa aqui é que essa apareceu agora não fiz não foi e aí eu disse hoje no aniversário eu não quero fazer muita coisa não quero um foi porque no aniversário a gente passou o dia todo em gente trabalhando fazendo um monte de coisa né de para o aniversário aí alexandro disse que não queria não vou passar o dia todo fazendo coisa não não mas a gente fez coisa hoje é coisa de casa né porque a gente passou o final de semana fora e um monte de coisa para organizar e o almoço também é aí vamos até o almoço foi simples só foi arroz é vinagre é farofa né farofa foi que essa que fez e a carne eu tava e vamos almoçar foi do almoço e será que vai ter aqui nessa bandeja e na forma e será que vai ter na forma uma coisa que ela não gosta um uma coisa que eu pedi foi ontem foi eu disse e aí e aí vai fazer o que eu coloquei para comemorar até o aniversário para não passar em branco e aí eu disse que tira isso aqui eu acho que eu tenho certeza que a maioria do pessoal gosta né eu vendo bastante também aí tem uma receita né anotada num papelzinho é essa receita foi mãe que passou para mim ela eu vou deixar anotada para não eu não vou fazer eu gosto de olhar para ver se eu tô falando isso aqui mesmo que eu vou passar do esse negócio de coisa assim de massa a gente tá consumindo aí vez ou até que eu faço aí eu tenho medo de rar alguma coisa eu olho na receita e se eu mostrar o saque todo mundo vai saber o que é e aí é mas vai colocar agora né E aí e eu gosto de coisa doce mas coisa salgada assim é uma coisa tão saudável não mas é mas o aniversário é uma vez um ano até quem mandou mensagem pra gente hoje foi Ângela não foi Ângela Israel mandou mensagem parabéns para mim obrigado Israel obrigado Ângela foi sim muita gente mesmo é Maurinho cara de gente aí eu sei que no começo do vídeo também falei de algumas pessoas até no meu celular mandou parabéns para o Alexandre o pessoal da academia também que a gente treina já mandou mensagem inclusive o nosso aniversário é foco mesmo no aniversário nós vamos e já viemos aqui no começo agora tarde essa tá lá naquele shopping do bolo ali ó e a placa tá na frente o nome do bolo mas é essa daqui ó essa tá lá essa câmera consegue dar um zoom até lá dentro e aí e lá vem que essa com bolo e ela vem dando tchau e aqui vai tá com cara que vai chover viu e aí e aí e aí e aí e aí e aí E pessoal, parte da noite Após a ir Vim da academia Vou lecionar que vai só para as velinhas Fazer o pedido Só faz o pedido uma vez no ano Agradecer a todo mundo que fez Parabéns para mim Minha família, meus amigos Foi muita gente que mandou Parabéns para mim Principalmente nos vídeos Um monte de gente Dizendo os parabéns para mim Obrigado mesmo Ele queria Uma torta de frango Que eu fiz ali A gente procurou tanto Uma torta doce Um bolo, uma torta E não estava achando Aí quando foi nos acréscimos Já do ciclo do tempo Conseguimos achar uma mini torta Aí deu certo Aí eu ganhei dois presentes Deixa eu pegar, valeu Bota o pau da equipe Ó, ganhei esse presente aqui Lá em Caruaru Que essa comprou para mim Inclusive está até com as etiquetas ainda Está até no vídeo aí Que a gente foi no shopping de Caruaru Quem não assistiu Vamos lá conferir E malhar bacana E foi dois, viu Ela me deu dois Esse aqui e esse Foi dois E a torta Porque eu disse bolo no vídeo Mas é uma torta Eita, com essa vela Tem que apagar Olha, senão está derretendo Ah, passa aí o pedido Antes que se acabar o vela Aperte o pedido Aê 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 Eita, agora tira Olha, eu não disse que estava derretendo E é isso aí Obrigado a cada um Obrigado a cada um Que Deus abençoe É uma comemoração Uma comemoração simples Mas é do jeito que eu gosto Eu gosto assim De coisas simples Pra mim aqui está perfeito Sempre, sempre Obrigado mesmo E agradecer a minha esposa Que preparou o pernice Aqui pra mim Esse aqui Esse aqui E esse aqui Tudo aqui Obrigado mesmo E hoje só estamos só Nós dois aqui E vamos comemorar aqui Um abraço minha gente Fiquem todos com Deus Muito obrigada aí Por cada comentário Que vocês Iram deixar aí no vídeo Né? E Até os próximos vídeos E Até a live Amanhã vai ter live É Se quiser amanhã Até a live Valeu minha gente Um abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau pessoal